O terminal é sempre um lugar onde as pessoas estão de passagem, seja para visitar parentes, amigos. Com o feriado prolongado, muitos aproveitam para se desligar um pouco da correria do dia a dia. A ilha de São Bernardo foi uma que veio aproveitar poços. Eu escolhi porque eu tenho uma amiga aqui, eu tenho uns parentes em São João também, mas daí ela me chamou para vir para cá e ela falou que na praça tem várias coisas, vários movimentos, aí eu vim para cá. Segundo a estimativa da Sossicam, empresa que administra o terminal rodoviário, mais de 2 mil pessoas entre ontem e hoje deixaram poços. E a estimativa é de que hoje, até domingo, mais de 10 mil pessoas deram embarcar ou desembarcar na cidade. Um número significativo, mas segundo os taxistas, o movimento deste ano está mais fraco do que o de 2014. Esse ano a gente pressentiu que está um pouco mais fraca, comparado com o ano passado. Acho que por ter estourado esse assunto de crise, o pessoal fica com medo de estar vindo, estar gastando. Mas ainda assim tem uma boa movimentação, dá para estar fazendo algumas viagens, algumas corridas, o pessoal procura bastante os hotéis, ainda mais final de ano agora, é bem interessante estar fazendo as corridas, bem legal. Além das pessoas que estavam chegando, havia muitas saindo de poços com destino a outras cidades, principalmente para os municípios do estado de São Paulo. Com certeza vão pegar um trânsito quase que absurdo, mas tudo vale a pena, tudo para passar um ano novo com a família. Está bem tumultuado, tem bastante gente chegando, bastante gente indo, todos os ônibus lotados. O movimento está um pouco grande, um pouco complicado, mas tudo bom, graças a Deus, já consegui passagem, tranquilo, sossegado, sem problema. Obrigado.